E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero trocar uma ideia sobre a Harley Davidson Lowrider S, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas ela já tá sendo vendida no Brasil e quero dar a minha opinião sobre essa moto. Vou mostrar aqui, né? Essa moto que eu vou estar no vídeo para que vocês identifiquem, né? O modelo. E, mas antes, deixa eu explicar uma coisa. Eu sempre odiei a Harley Davidson, qualquer uma delas. Eu sempre gostei de moto com muita velocidade, né? Com agilidade. Então eu sempre gostei muito de super esportivo, até mesmo de adventure. Mas a Harley, por ser uma moto mais pesada e uma moto lenta, eu sempre odiei. Mas eu sempre gostei do som da Harley Davidson. Eu acho que todo mundo gosta, até porque, né? O som que faz o motor é patenteado, né? Então são poucas motos que tem aquele som da Harley. Mas, na verdade, tudo mudou no dia em que eu andei na 883, que é a menor da Harley Davidson, né? E, andando naquela moto, eu vi que tudo que eu pensava sobre ela, né? Era o oposto. A moto era muito gostosa de andar, divertida. Sim, ela é pesada e ela também é lenta, né? Digamos assim, em comparação às outras motos. Mas, ela tem a sua categoria, né? Então, cada moto tem a sua categoria. Depois de um tempo que eu vim, eu entendi essa. E o mais importante é você andar de moto. Essa que é a verdade. É você se divertir, qualquer que seja a moto. Até numa scooter, né? E, antigamente, eu não tinha essa visão. E, hoje em dia, eu tenho. Então, você consegue ter e se divertir em todas as motos. Essa que é a verdade. Bom, chega de papo. Vamos falar um pouco sobre a Lowrider S, né? A moto que eu gostei tanto. E cheguei a tentar comprar essa moto, né? Mas, infelizmente, o banco da Harley Davidson não me aprovou. Por um motivo lá, imbecil. Mas, fazer o quê, né? Então, agora eu vou partir pra outra moto e deixar essa moto pra comprar num futuro, numa outra ocasião. Bom, o porquê que eu gostei tanto dessa moto? Porque ela é considerada meio que uma esportiva. Ela é a primeira Harley Davidson em ter o seu amortecedor, né? Upside down. Ele é invertido. E isso, também, mudou o ângulo dela. E ela tem uma resposta melhor nas curvas, né? Não parece que você tá andando, inclusive, numa Harley Davidson, né? E ela tem um motor muito mais potente do que a 883, também. Isso faz uma grande diferença. Bom, ela vem com um novo motor Milwaukee, né? Acho que assim que se chama. 114. Antigamente, a Harley tinha... Se não me engano, antes do Milwaukee 114, a Harley era o Milwaukee 110. Então, esse motor é mais forte e é um novo motor na Harley. E é um motor que vem com muito toque, né? É um motor de 1.864 cilindradas, V2, que produz 93 HP. Bom, eu sei que não é muito para um motor de quase 2.000 cilindradas, né? Ter menos de 100 HP. Por isso que eu falo que a Harley não é tão rápida, né? E é pesada. Entretanto, ela tem um torque de 155 N, né? Só para vocês terem uma ideia, 3.000 RPM. Então, você consegue, nessa moto, né? Com uma marcha alta, ter força suficiente para acelerar e praticamente não sentir que a moto está pedindo uma outra marcha. Porque, na verdade, não precisa, né? Devido ao torque que essa moto tem em baixa rotação. Só para você ter uma ideia, uma CG 160 tem um torque de 14 N. Você vê, a Harley tem um torque de 155 N a 3.000 RPM. E uma CG a 9.000 RPM vai ter somente 14 N. É mais de 10 vezes uma CG 160. Impressionante, não? Bom, essa moto vem com controle de tração, vem com freio ABS e ela também vem com a chave key fob, né? Que seria a chave presencial. Você não precisa de girar a chave para poder ligar a motocicleta. É como a BMW, né? Algumas, como a Ducati Multistrada também. Bom, essa chave é muito legal porque, caso você não tenha bateria, você, no painel dela, com o código, você consegue também ligar a motocicleta. Vai que você está viajando e a bateria falha, você ali com o código, você consegue ligar também a moto. Isso é muito interessante, né? Bom, minha opinião. Vale a pena comprar essa motocicleta? Sim e não. Por quê? Sim, porque é uma moto muito boa de se pilotar, né? É muito divertido pilotar essa motocicleta. Quando eu fiz o Test Ride, eu gostei de imediato. Quis comprar na hora a moto, né? Só que, o porquê que eu acho que não compensa comprar, caso você tenha somente uma única moto. Eu acho que ela seria a segunda moto, sabe? Porque é muito caro, né? Aqui nos Estados Unidos ela é muito cara. Eu acho que ela oferece pouco pelo preço. Essa que é a minha opinião. Ela aqui nos Estados Unidos custa R$ 18 mil. Só que quando você vai na concessionária, eles sempre tentam te empurrar o dealer fee, que é uma tarifa lá da concessionária, mais isso, mais aquilo. Então ela pode variar entre R$ 18 mil a R$ 19 mil. Depende do negócio que você faz na concessionária. Então é muito caro, porque você tem várias motocicletas, inclusive mais barato, com muito mais tecnologia que essa Harley Davidson. Bom, como exemplo, eu posso citar a Yamaha MT-09. A Yamaha MT-09 SP, ela vem com a suspensão On-Lins, ela vem com controle de tração, ela vem com controle de empinar, né? E ela também vem com Cruise Control. Então você coloca, se você está numa estrada, você coloca ali a velocidade e não precisa ficar acelerando. Além disso, ela tem muito mais, o motor dela é muito mais potente. E você vai pagar por volta de R$ 11 mil. Nós estamos falando aí de uma economia de cerca de R$ 8 mil, né? Para uma motocicleta que tem uma tecnologia muito melhor, inclusive painel digital e etc. Então é meio complicado, né? O preço dessa moto. Eu não acho que compensa tanto, né? Mas sim, é uma moto muito boa. Se você tem condições de comprar, com a segunda moto, seria o ideal. Bom, vamos colocar aqui alguns vídeos, né? Para vocês verem a velocidade final. Vocês vão ver para uma moto que é 2 mil cilindradas. Não é tão veloz assim. Mas qual é a sua opinião com relação a essa moto? Você gostou do design? Você compraria? No Brasil, provavelmente, ela custa R$ 100 mil. Você pagaria R$ 100 mil nessa moto? Ou você compraria, por exemplo, uma BMW R1250 GS? Qual é a sua opinião? Me diz aí se vocês gostaram dessa moto. E eu acho que vale a pena ir na concessionária fazer um teste. Se você tem a mesma visão que eu tinha sobre a Harley. Você vai se surpreender, com certeza. E a Harley Davidson não é a moto que vai fazer de 0 a 100, igual a Supra Esportiva, né? A moto mais rápida da Harley Davidson é a Elétrica, acredite ou não. A moto mais rápida da Harley Davidson, de 0 a 100, inclusive se bobear até a de final, é a Harley Davidson, a Elétrica, que agora deixou até de ser Harley, né? Eles criaram uma nova marca para essa motocicleta. O que vocês acham? Será que o fracasso da venda dessas motos fez com que a Harley criasse uma nova marca para não queimar o filme da Harley? É isso que eu acredito que tenha acontecido. Bom, deixe a sua opinião. Muito obrigado por assistir, se você ficou até aqui. Se inscreva, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Eu, no futuro, quero fazer review de motos, né? Mas, por enquanto, estou sem tempo também. Eu não estava muito bem de saúde. Então, com o tempo, eu quero fazer review de várias motos. Vou começar fazendo review das minhas, né? E espero que vocês gostem. Um abraço.